Você que está pelo trânsito de Joinville, atenção motoristas, uma importante rua da Zona Sul, tá? Passa por obra, a implantação de uma adutora. Vamos saber ao vivo como é que está a situação, até quando vai ficar assim? A Tabata Porte tem informações sobre o trânsito pra gente, direto lá do local. Tabata, muito boa tarde pra você. Oi Sabrina, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Uma ótima semana pra todos. Sabrina, nós estamos no bairro Bemervaldi. Bem onde está acontecendo essa obra, que faz parte do sistema Piraíso, tá? Essa rua que nós estamos mostrando pra vocês é a Rua Valdemiro José Bordes, bem conhecida. Uma das ruas principais aqui do bairro. Essa obra, ela acontece no trecho entre a Rua Áustria, que é um pouco mais à frente, e a Rua Afonso Moreira, que é essa aqui, onde nós estamos entrando e mostrando pra vocês agora, onde acontecem as obras. Esse projeto, ele tem várias etapas, que vão desde a implantação das redes de água, até a construção da estação de tratamento de água. Nesse momento, a obra, ela está parada, por conta do horário do almoço, mas na frente vocês conseguem ver as equipes da Águas de Joinville, eles pararam neste momento, para o intervalo, mas as obras, elas devem continuar e vão, essa pista, ela vai ficar interditada parcialmente até às 18 horas. Nesse momento, o que está em andamento? A obra da nova tubulação, que vai levar a água da estação para os reservatórios, que vão abastecer toda a população. Essas obras, elas começaram em março e prevê a implantação de 10 quilômetros de tubulações novas, que vão passar por várias ruas aqui da Zona Sul. Uma moradora aqui do bairro, ela parou a gente agora há pouco, falou que essa obra, ela está demorando, ela reclamou, né, dessa interdição parcial, mas é por conta disso mesmo, é uma obra grande, complexa e ela vai levar muito tempo ainda. A previsão de finalização, com a implantação da adutora, é para o segundo semestre do ano que vem. Então, realmente, os moradores têm que ter um pouco de paciência, viu? E aí, nesse segundo semestre do ano, é quando também está previsto o início da obra da Eta Piraí Sul. Atualmente, né, relembrando, Joinville tem duas estações de tratamento de água. A Eta Cubatão, que abastece 75% da cidade de Joinville, e a Eta Piraí, que abastece 25%. Então, é uma obra complexa, como eu disse, são várias etapas. Essa daqui é uma delas. Ela vai subindo, vai pegar a Valdemiro José Borges, que nós mostramos aqui para vocês no início. Ela vai pegar a Valdemiro José Borges e vai até a Rua Áustria, tá? Então, muita paciência, moradores, motoristas, prestar bastante atenção na sinalização, tá? A rua, ela está bem sinalizada, com cones, tem placas. Então, é preciso muita atenção, cautela dos motoristas, viu, Sabrina? Então, como eu disse, né, paciência um pouquinho mesmo dos moradores, mas é uma obra que ela vai contemplar e beneficiar os moradores da Zona Sul. Volto contigo. Obrigada, Tabata. Dá para a gente observar bem, realmente, né? O trânsito ali, praticamente metade da via que está tomada por conta das obras. Então, os veículos que precisarem passar por ali, muita cautela, muita atenção. A sinalização ajuda, mas, ó, olhares atentos. O bom tempo ajuda, né, para essa condução dos trabalhos, para que logo esteja resolvido. Muito cuidado, muita atenção, é uma via que liga ali e passa pela Valdomiro José Borges. A gente observa até os motoristas, veículos passando agora. Dá para fazer até aquela hora que se vier um no movimento contrário, esperar um pouquinho, para que o outro possa vir a passar, mas que a gente possa ter logo, logo, tudo resolvido para o bom andamento aí dos trabalhos e dos motoristas. A gente observa até a próxima hora que se vier um no movimento contrário,